Na sessão do dia 21, os vereadores discutiram e aprovaram o projeto de lei complementar que regulariza e legaliza edificações irregulares e clandestinas de Taubaté, aquelas que não estão de acordo com o Plano Diretor, Código de Obras e mais legislações urbanísticas. A regularização e a legalização dessas edificações serão aceitas desde que exista processo para regularização fundiária de caráter social ou específico. Os loteamentos deverão constar em levantamento do Departamento de Habitação com base em critérios como ser classificado como núcleo urbano informal consolidado há mais de cinco anos, estar localizado na macrozona de expansão urbana, ser provido de infraestrutura básica e estar em áreas dotadas de equipamentos públicos. A proposta determina que esses projetos ficarão sujeitos ao pagamento de multa de cinco unidades fiscais do município, que corresponde a R$ 1.045,00, e também de contrapartida financeira variável, correspondente à porcentagem de UFMT por metro quadrado da área a ser regularizada. Os recursos serão direcionados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Habitações de interesse social, de famílias com renda mensal de até três salários mínimos e que se enquadrem em critérios definidos do texto, terão isenção dessas taxas e multas. O projeto foi aprovado em duas votações na mesma tarde e segue para a sanção do Executivo.